Oi, eu sou a Alexandra Gurdjel, você está na Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Inseixable da Netflix que vocês pediram muito, pelo amor de Deus, Alexandra, comenta, quero saber a sua opinião sobre essa série Eu assisti tudo, vambora Bom dia, boa tarde, boa noite, seja na hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Bueno, eu falei pra vocês que eu ia assistir a série Inseixable da Netflix, a tradução é insaciável E essa série lançou na sexta-feira, né, 4 horas da manhã, como a Netflix sempre faz, lança de madrugada E aí ontem, sábado, tirei o dia para assistir a série inteira Quem me acompanha no Instagram já sabe disso, eu falei lá Então você, pra não perder, pra saber quais coisas que vão acontecer nesse canal, me segue no Instagram Que aí você não fica perdida, arroba Alexandrismos, tá bom, meu amor? Eu terminei de ver a série, acho que era 1 hora da manhã E eu fiz um stories, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar sobre essa série E a maior definição é, é muito louca Eu tenho umas anotações aqui que eu fiz no celular Cada hora que passava um capítulo eu anotava alguma coisa que era importante de falar Tem muita coisa, então assim, vai ter spoiler, com certeza, porque é uma crítica sobre a série A qual é a história? Essa menina, a Patty, ela sempre foi gorda Tem um fact suit na série, o que que é isso? Vestiram a Debbie Ryan de gorda Achei muito ruim esse vestir a Debbie Ryan de gorda Porque poderiam ser atrizes gordas, poderiam, tudo bem Eu entendi que ela ia emagrecer, mas beleza O fact suit dela tava, parecia que ela era grávida, sabe? Só botaram barriga, deixaram o braço magro, botaram um pouquinho de papada aqui nela Tinha um rosto pra ficar um rosto bem gordo Só que as pernas finas e só a barriga Sabe? Parecia que ela tava grávida Tá na cara que ela tava com um fact suit E isso me irritou bastante, assim E aí vem todos os estereótipos, né? Contando a história dela Que é uma mulher, que é uma menina depressiva Só tem uma amiga, que é a melhor amiga dela Que assistia coisa com ela E ela só come, 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 ela só come E mostra ela comendo muito Aí o mendigo simplesmente tenta roubar o doce dela Ela não deixa ele roubar o doce dela e dá um soco na cara dele E ele dá um soco revidando nela Esse soco provoca um acidente realmente nela Ela machuca mesmo ela Ela fica com o maxilar quebrado Não mostra isso A gente só entende isso na série E ela fica três meses desaparecida lá em casa, sozinha Se alimentando por líquidos Não podia comer sólidos Porque ela não podia comer Ela destruiu a boca dela E aí ela parece magra Tem vários furos aí Porque não mostra como é que ela é machucada Não mostra como ela se alimentava por líquidos Não mostra nenhuma cicatriz De repente ela parece super magra, sarada Com o corpo delineado, perfeito, né? O que acontece? Esse mendigo acaba processando ela Porque é falando que ela tentou matar ele Ela tem que se defender E aí aparece o Bob, que é um advogado Tem toda a história dele A Patty e o Bob são meio que os protagonistas da história As histórias deles ficam se perpassando o tempo inteiro E ficam muito parecidas os avanços das histórias, sabe? E acaba que eles se encontram E ele, além de ser um advogado Ele também é um preparador de missis Então ele viu nela um diamante para ser lapidado Como ele estava com um problema com as missis dele Ele viu na Patty alguém que ia fazer ele vencer E ganhar a coroa E ganhar tudo e tudo mais O concurso de missis é o que permeia a série inteira Todas as meninas acabam participando do concurso E que torna tudo bem claro, assim Qual é o objetivo da série, né? O objetivo da série é realmente criticar isso Criticar esse ambiente Mostrar como é que esse ambiente funciona Mostrar como essas pessoas se matam para ganhar uma coroa Como se a coroa fosse a prova de que elas são realmente bonitas E é isso que a Patty vai falando ao longo da série inteira Ela precisa ganhar a coroa Ela precisa ganhar a coroa Ela ganha uma coroa uma hora E não está o suficiente Nunca está o suficiente E é engraçado porque esse Bob Que é o que acaba sendo a figura paterna da Patty Porque ela não tem pai Ela primeiro se apaixona por ele E depois ele se transforma na figura paterna dele Ele é um cara que também emagreceu, né? Ele teve uma infância gorda de bullying e tudo mais E ele até hoje, né? Na série Tipo, nos dias atuais da série Ele usa cinta Ele se aperta Ele se acha feio Ele se acha gordo A palavra gorda é sempre colocada como sinônimo de feia O tempo inteiro Inclusive quando a Patty já está magra Está lá vivendo Começou a viver a vida dela Começou a fazer as coisas E ela se acha no direito de conquistar as coisas Aí começa todo o problema Ela se acha Ela acha que porque agora ela é magra e bonita e maravilhosa E ela só consegue entender isso Quando esse cara, Bob, fala pra ela que ela é Ela começa a ver que a beleza pode ser uma arma E ela começa a seduzir as pessoas pra conseguir as coisas que ela quer Mas mesmo ela conseguindo as coisas Mesmo ela seduzindo Perdendo a virgindade dela finalmente Transando com alguém finalmente Tudo dá errado As coisas da vida dela todas dão errada Porque ela está fazendo aquilo Porque ela acha que ela merece Ela está fazendo aquilo Porque ela acha que agora é a hora dela Ela rouba o namorado da menina Não está satisfeita Rouba o outro namorado da menina E vai trocando de namorado Quando finalmente alguém se apaixonar por ela Que é o cara que ela sempre gostou Ela troca ele pro outro Só porque a amiga dela estava Então fica uma coisa de fura-olho Uma coisa de rivalidade Uma coisa de... O insaciável vai muito além da fome É um vazio interno tão grande E isso, todos os personagens apresentam esse vazio interno De alguma forma Eles não conseguem ser eles mesmos Eles não conseguem ser quem eles são de verdade Eles precisam fingir que são outras pessoas Todo mundo na série finge ser outra coisa É o que a série fala o tempo inteiro Em todos os personagens é Essa não sou eu Essa pessoa não sou eu Eu sou assim Só que eu tenho que ser assim pra poder me encaixar Todo mundo quer se encaixar de alguma forma A mulher do Bob Que é a Coralie Ela quer se encaixar Porque ela era uma mulher de interior E ela quer ser aceita na sociedade Na auto-sociedade A menina que é a rival dela De Miss A Magnolia Ela quer se encaixar E ela não consegue se encaixar Com a família dela O pai dela Que não entende ela E ela se droga Os próprios dois Bobs Porque o pai da Magnolia Chama Bob E o Bob Que é o outro advogado Também é Bob São os dois Bobs Acabam tendo uma história entre eles Muito legal Até essa história deles é bem legal Só que tudo é muito confuso Tudo é muito confuso A série reforça bastante estereótipos De gordofobia Homofobia Racismo Misoginia E todos os preconceitos E eu acho de verdade que é de propósito Eu acho que a série é muito preconceituosa De propósito Eu analisei realmente com um olhar Eu pensei assim Vou olhar com um olhar Realmente crítico De tipo Como é que isso tá sendo lido pelas pessoas Pra mim É uma visão bem preconceituosa de tudo Você vê todos os preconceitos acontecendo ali Em vários níveis E normalizados muitas vezes E ao longo da série Esses preconceitos não vão sendo mais normalizados Mas continuam Permanecem E não são desconstruídos Continuam Isso é um problema Ele começa a ser um pouco problematizado Mas muito ampaçã E continua o resto da série Tem muito também a questão da inveja Todo mundo que vive essa vida de aparência É a inveja de querer ter a vida de alguém De não querer ter a sua vida As pessoas não só não são elas mesmas Como elas querem ser outras pessoas Elas querem ter a vida dos outros Então isso incomoda muito Principalmente nos três primeiros episódios Porque você fica assim com uma raiva De todos os personagens Eu não consegui gostar de nenhum personagem No começo A pessoa que eu mais gosto na série É a melhor amiga da Patty Que é a Nonny Tem uma questão de sexualidade com ela também E ela é um personagem que eu gosto bastante E a ideia é que como se a magreza fosse mágica Sabe? Meu Deus, eu fiquei magra E agora eu consigo fazer tudo da minha vida Eu agora que eu sou magra Eu posso tudo E ela realmente vai conseguindo fazer as coisas Mas passando por cima dos valores Passando por cima das pessoas Inclusive matando pessoas E é aí que começa a ficar tudo muito louco Porque ela se transforma numa assassina É... Pra conseguir a coroa Ela quer porque quer a coroa dela E ela vai se transformando numa assassina Né? E isso vai acontecendo mais pro final da série Ela mata alguém realmente se defendendo Mas ela gosta de matar E aí você vê que essa fome Essa... Ela é insaciável Mas pelo quê? Ela até tá matando pra ganhar uma coroa E ela fala o tempo inteiro na série Que ela precisa da coroa Pra ela se sentir bonita de verdade Ela precisa da coroa Pra ela ser realmente bonita Porque mesmo magra Mesmo conseguindo conquistar as coisas, né? Desse jeito Ela se acha horrível Ela fala o tempo inteiro que é gorda ainda Ela se vê no espelho Ela não se vê magra Ela se acha horrível A série fala bastante Do transtorno alimentar também Me incomoda muito A forma como ela come na série É uma forma realmente Extremamente compulsiva Quando tem um momento Que ela tá sozinha Que ninguém mais quer ficar perto dela E a comida é a única aliada dela E ela come um bolo de aniversário gigante E ela come feito um bicho, assim É incomoda, sabe? Você vê que tá... É pra gerar um incômodo Isso é mais pro final Tudo pela coroa Tudo para ser uma miss Tudo para ganhar um título Tudo para ser bonita A validação dos outros E aí que tá Esse é o grande questionamento da série Eu preciso da validação dos outros Para ser aceita Eu preciso que os outros Me vejam dessa forma Para que eu seja aceita Eu preciso que as pessoas Me vejam dessa forma É só isso que importa E todo mundo tem essa questão Eu preciso ser vista dessa forma Eu preciso ser vista dessa forma Então se você olhar sério Por esse lado É muito boa Sabe? É uma crítica a aparências Ao mundo de aparências Ao mundo que você tem inveja de tudo Você não consegue ser você mesmo Você se anula E você quer ser outra pessoa Você quer o outro Você tá insaciável Você nunca tá satisfeita Nunca tá satisfeita É isso Essa insaciedade Né? Será que existe essa palavra? Mas essa fome É uma fome Eu falo no meu livro, inclusive Que a gente vive numa sociedade Que as insatisfações Elas permeiam a gente As insatisfações Elas moldam o nosso caráter E elas que dão um impulso Pra gente continuar o que? Se odiando Pra gente continuar Ainda atrás de alguma coisa Porque a gente acha que é só aquilo Não, só quando tiver a barriga assim Só quando tiver o peito assim Só quando sei o que E a menina que já conquistou tudo E ela não consegue agora Ela quer a coroa E ela não consegue a coroa E ela vai passando por cima de tudo E ela inclusive mata pessoas Então se você olhar a crítica por esse lado É muito boa Só que é uma piração Entendeu? Porque entra num lado Que começa a vir questões religiosas E aí acha que ela tá com demônio no corpo E aí ela vai ser exorcizada É uma confusão Começa... A série começa a melhorar Lá pro quinto, sexto episódio Eu falei Caraca, a série vai por um caminho bom E realmente começou a ir por um caminho bom Porque começou a abordar sexualidade Começou a abordar poliamor, inclusive Começou a abordar questões de corpo Falou-se um pouquinho sobre imagem corporal Inclusive ela... Eu lembrei muito das blogueiras, né? Que decidiram ser body positive E falar de imagem corporal só pra aparecer Porque ela faz isso na série Ela faz isso na série Então assim É uma série que incomoda Porque ela participa de concursos de comida E ela come muito E o cara, o Bob, também é cozinho a ela Come muito Os dois tem um transtorno alimentar de compulsividade, né? Eles comem demais Quando eles comem Só que eles passam a série inteira sem comer Aí quando eles comem Eles comem que nem um bicho E durante toda a série Mesmo depois de emagrecer Ela continua fazendo dieta Porque agora ela quer ser miss Então ela tem que ser perfeita E ela não come E quando ela vai se transformando Numa assassina Basicamente o tempo inteiro Ela fala Eu não sei se eu tô fazendo isso Porque eu tô cinco dias sem comer E eu tomei relaxantes e diuréticos Mas... É isso que eu tenho que fazer Sabe? A menina tá completamente louca Alucinada Ela não tem comida no corpo Ela vai se transformando Numa sociopata Numa psicopata Entendeu? É bem doido É bem doido É... E com abandono de família A mãe dela foge O pai dela não existe Então é uma menina sozinha no mundo Que tudo que ela quer na vida dela Aquela coroa pra ela ter alguma coisa pra ela Sabe? Pra que as pessoas achem ela finalmente bonita Ela conquista o corpo perfeito Ela conquista os boys que ela quer Os homens brigam por ela Sabe? Ela conquista uma coroa inclusive Só que mesmo assim Nada está super perfeito Nada está... Não, não, ainda não Quero mais Quero mais Eu quero mais Logo nos primeiros episódios O Bob fala uma coisa pra Pet Que ele fala assim Olha só Você nunca mais vai precisar comer Viu? Não precisa mais comer A comida é a maior questão Isso me incomoda por quê? Porque é como se gordo Só fosse gordo por causa de comida E que comesse daquela forma Daquele jeito Que é horrível Foi um jeito horrível De mostrar como é que o gordo come A gente não se alimenta dessa forma Então assim Esse estereótipo Foi muito reforçado o tempo inteiro na série Aliás, você nem vê tanta comida na série Só quando não tem comilança Mas comida mesmo na série Você quase não vê Porque ela não come E ela deixa isso claro No começo a Pet Ela quer alguém pra salvar ela Da vida ruim dela Pra que ela possa ser feliz finalmente Só que ao longo da série O que vai acontecendo é que Ninguém pode salvar ela Nem ela mesma pode se salvar E ela vai cada vez se perdendo mais Nessa busca por uma coroa Por uma validação alheia Ela só vai se perdendo Ela vai se perdendo Ela não sabe quem ela é E é isso que ela vai percebendo no final Ela quem sou eu E ela vai só reagindo Às atitudes que ela tem Pratica bullying no colégio Numa feira anti-bullying E ela vai e joga uma menina E o que que eu fiz? Ela mata alguém E ela O que que eu fiz? Aí ela vai e fica louca Então é o tempo inteiro Sabe? É o tempo inteiro Ela reagindo ao que ela faz Ela não se reconhece Nas coisas que ela faz Olha que loucura A menina tá basicamente Com um transtorno de personalidade Sei lá Sabe? A pessoa tá assim com medo Se alimentar Tomando remédio Diuréticos Correndo Só pode estar maluca Entendeu? Então só pode estar pirando mesmo Porque é isso Você fica nesse marco de satisfação Se odiando Se odiando E chega uma hora Que às vezes você Como a Pet Você quer as coisas a qualquer custo E isso é falado bastante na série também Vencedores vencem a qualquer custo E é isso que as pessoas acham Ah tá Vou vencer a qualquer custo Então vou matar Então vou sequestrar Então vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou roubar E é isso É uma loucura Vai ser que eu tô formando numa loucura Aí você vê que a pressão dos pais Pra que a pessoa seja perfeita É muito claro Isso tá muito claro na série A pressão dos pais Pra que você emagreça Pra que você seja perfeita Pra que você seja uma miss Acontece muito isso Distúrbio alimentar É um dos pontos centrais da série Distúrbio alimentar de vários níveis Né Tanto a bulimia Quanto a anorexia Quanto a compulsão alimentar Tá tudo isso envolvido na série O Bob ele tem uma coisa Que ele é um homem Que vai se descobrindo Né A sexualidade dele Mas ele é casado com uma mulher Tem tudo mais fora aí também Tem cenas dele Que ele põe a cinta Como eu já falei Tem uma cena Que ele pega a base de maquiagem Ele faz assim Estou me preparando Para a minha batalha diária Põe a minha armadura E a maquiagem Sabe? E ele vai se arrumando É como se a maquiagem Fosse a armadura dele Que deixasse ele Mais feliz E pra ir adiante Um homem falando isso Que é até engraçado O personagem dele é bem engraçado até Mas reforça muito Toda essa ideia De que a gente precisa se esconder Elas vivem se escondendo Delas mesmas E mostrando uma imagem Para os outros Que não são elas E aí o piripaque todo De todo mundo na série é Quem sou eu? Tem uma cena também de biquíni Que a Patti Ela tá no banheiro E ela encontra uma mulher trans E as duas estão insatisfeitas Com os corpos delas E elas conversam Sobre Ai parece que eu tô esperando Para começar a minha vida Aí a menina trans fala Eu também tô esperando Para começar a minha vida Não sei quando é que vai começar Acho que só quando eu me senti perfeito E ela também Aí elas se dão forças Para sair juntas, sabe? De biquíni Ela sai juntas de biquíni Eu pensei Caramba, agora vai mudar a série Só que não Aí elas voltam Botam a roupa de novo A série fala de aborto Também fala de feminismo Fala sobre ter direito Do seu corpo Isso é um assunto que é legal Até bem discutido É legal, é interessante Só que depois Como eu falei Ela vai para outro lado De demônio E de exorcismo E como, sabe? Eu acho que essa é a pior parte da série Quando vai para esse lado De exorcismo Para mim foi onde a série Virou um besteral mesmo Aí depois de discutir aborto Corta para essa parte do exorcismo Que eu acho que era para ser engraçado É até um pouco engraçado Uma coisa ou outra Mas assim Virou um besteral para mim E a partir daí Realmente Já para o final da série Que foi quando foi desandando E ela vai virando uma louca Maluca, assassina E você vai ficando bem doido A série é bem problemática Assim, como a gente já falou Só que O preconceito não está sendo normalizado Como se a série Quisesse que o preconceito Fosse normalizado Para mim O preconceito está ali De propósito Para que a gente veja aquilo A gente se incomode com aquilo E para que a gente mesmo Reflita sobre isso O problema para mim é Muitos preconceitos Que foram jogados Eles não são resolvidos Nem desconstruídos Então tem um monte De gordofobia De misoginia De homofobia Tudo isso sendo jogado Só que nenhum preconceito É desconstruído E isso me incomoda Porque Com um adolescente Assistindo essa série Eu não sei o que Um adolescente acharia Meu irmão, sabe De 16 anos Ele viu dois episódios E achou horrível Ele falou Não vou ver mais isso não Porque no começo É bem difícil A série toda é bem difícil Não é uma série gostosa de ver Não é uma série gostosinha De assistir É uma série que eu dei Algumas risadas até Em algum momento Teve um momento Que eu dei uma risada Eu lembro Foi mais pro final da série E foi com o Bob O Bob é um personagem engraçado Afetadíssimo também Todo desmunheca Super feminino E aí tem a questão sexual Dele também Que vem E aí ele é super homofóbico E aí você vai vendo Que na verdade ele pode ser gay A discussão de sexualidade Da série é muito boa A Nani também A melhor amiga da Pet Também vai se descobrindo gay E é super normalizado Conta pro pai Tudo da boa Então assim Essa parte da sexualidade É bem legal Uma coisa que falou muito Pra Pet no final da série É Ser magra não faz de você Uma pessoa boa Não é porque você era gorda Que você era uma pessoa ruim E não é porque você é magra Que você é uma pessoa boa A Pet ela não escuta Ela continua Ela vai Ela é cega Ela tá numa busca cega Por alguma coisa E ela fica nessa busca E ela precisa se sentir completa Ela fala que tem um vazio Interior gigante E ela precisa se sentir completa E ela não se sente completa nunca Nunca E ela chega até a ser batizada na igreja Tudo Tudo Ela não se sente completa E ela não se sente completa mesmo E ela vai botando toda essa raiva Toda essa fome Pra fora Machucando as pessoas Machucando os outros Tudo bem Pra se defender De várias situações Mas que ela mesma se colocou Fazendo merda Então O maior questionamento da série é esse É uma busca incessante Para conquistar alguma coisa Que você nem sabe se você quer No caso da coroa Foi o Bob Que botou essa questão pra ela Será que ela seria essa pessoa Se não tivesse a coroa Eu não sei Então Você fica nessa busca incessante Pra conquistar algo Que você nem sabe se quer E você sempre se sente vazio E vazio E vazio E você quer mais E você quer mais E você quer mais Isso me lembra muito Quando eu queria emagrecer E eu tava nessa busca Eu nunca me sentia completa Eu nunca me sentia satisfeita Porque se você se sente satisfeita Logo depois Vem uma nova insatisfação Pra você ter alguma coisa Pra resolver Eu não sei se eu recomendo Pra você assistir Porque Você vai passar por tudo isso Na série Sabe Não é gostosinha E leve de ver Apesar de tentar ser Não é O mais forte assim Da série é que ela incomoda Sabe Ela incomoda Ela gera um incômodo E eu acho bom Gerar esse incômodo Só que Não me deixa confortável No final Na verdade Eu continuei incomodada O tempo inteiro Sabe Teve um momento Que eu comecei a ficar melhor Na série Depois eu continuei Voltando a ficar incomodada E aí eu tava Sem sacanagem Os últimos episódios Eu vi assim ó Eu ficava vendo assim Eu tava na frente da TV Assim Não, eu não tô acreditando Que vai Não, não é isso que vai acontecer Não tô acreditando Meu Deus Então assim Se torna uma grande inspiração E que eu acho Que foi por um caminho Que eu não achei legal Pelo menos não E pessoalmente Eu não achei legal Não achei interessante Não acho que explicou Na verdade A última cena é péssima Que não dá a entender Nada pra mim Na verdade O que dá a entender Pra mim É uma coisa muito pior Então gente Eu não sei Eu tentei realmente Ter um olhar totalmente Crítico sobre essa série Ver o lado bom E o lado ruim Realmente tem todas Essas críticas Mas elas não são resolvidas Então é uma série Extremamente problemática Mas o Netflix Ele nunca faz nada à toa Eu gosto muito do Netflix Eu acompanho Eu já recomendei mil vezes Vamos ver se vai ter A segunda temporada Ainda estão dizendo Que vai ter Pra ver se se explica Tudo isso O leque que abriu É de um monte de possibilidades Muitas questões Isso que é legal Abriu muitas questões Que não foram resolvidas Então como não foram resolvidas Na série Vamos resolver aqui Vamos resolver falando Porque tem muita questão Que a gente pode ver aí A questão dessa Fome insaciável Pra você ser perfeita E ser feliz A qualquer custo Inclusive matando gente A história do Bob É interessante Eu acho que é legal Assim a construção Do personagem dele A Patty Eu acho que Eu odeio essa personagem Eu odiei ela Eu não tenho nenhum apreço Por ela Eu acho ela péssima Eu não consegui torcer Por ela na série E assim cara A série é muito nova Eu quero saber a opinião De vocês também Quero saber um outro olhar Que vocês tiveram Sobre essa série Porque ela foi muito mal falada Antes mesmo de lançar Tem petição com milhares Milhares de assinatura Pra que ela nem fosse lançada E eu fiz um vídeo aqui Falando Gente calma Vamos ver Às vezes pode ser bom E realmente não é bom Realmente não é uma série boa Sabe Não é uma série Que caramba Vocês precisam assistir Eu não vou falar pra vocês Que vocês precisam assistir Não precisam Né Tipo Dietland Que eu falei no último vídeo Que vocês precisam assistir Que é muito foda assim Que trata as questões De forma gordofóbica E depois vai desconstruindo Cada uma delas Não Essa série Ela não te dá um serviço Ela só te deixa o incômodo E deixar o incômodo é bom também Mas dependendo de quem Ficar incomodado Vai ser uma merda Então se você Não se estivesse sentindo bem Pra abrir um monte De questão louca Na tua mente Porque depois ela vai Descambando pra um lado Macabro também Que caralho cara Que que é isso Então assim Me deixou mal pra dormir Sabe Eu tive pesadelo Essa noite real Assim me deixou mal Então pensa bem Se você quer assistir Não vou recomendar Que você assista Se você não tiver numa boa Não tiver com a mente numa boa Se você estiver passando Por transtornos alimentares Por problema com a questão Do seu corpo É Não assiste assim Eu acho que vai te fazer mal Na verdade Se você estiver numa boa Se você estiver bem Se você acha que está bem Se você está curiosa Assiste Mas de fato é uma série Que pode passar batido Não vai fazer diferença nenhuma Desculpa a Netflix Eu não estou falando mal da Netflix Estou falando mal da série Porque é bem ruim Sabe Eu não recomendo Meu irmão perguntou pra mim Chanda eu já vi dois episódios Você acha que eu vejo tudo Eu falei Não Não acho Não vai acrescentar em nada Na sua vida Então E não acrescenta em nada Na vida de ninguém Eu acho que essa é a questão Se eu não fosse pelas questões Da sexualidade Que são abordadas Eu acho que eu não acrescentaria em nada Mas eu quero saber Muito a opinião de vocês De verdade Então deixa o textão mesmo Eu quero ver Eu quero outras opiniões Ninguém ainda assistiu Pra poder conversar sobre isso Eu estou realmente assim Querendo outra opinião Querendo outras visões Eu posso fazer um vídeo depois Lendo os comentários de vocês E tentando desconstruir Essas ideias que vocês tiveram Então comenta aqui embaixo Que eu quero saber Tem uma personagem gorda na série Que é uma das mais maravilhosas E é a que eu gosto E que é sensata Que é justamente a namorada da Noli Da Noli E... Mas... É isso Tá tentando ver o que salva Porque não salva muita coisa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aqui embaixo A opinião de vocês Por favor Que eu preciso saber Um beijo Queijo com a regra em cima